Música Eu sou Cláudio Mikaelsen, secretário de Turismo, Indústria e Comércio da nossa querida cidade de Nova Petrópole. Quero fazer um convite para os nossos empresários da cidade, do município, para que participem do programa Cidades do Sul, que vai ao ar no mês de fevereiro, através da TV Com. Não percam essa oportunidade e mostrem tudo o que temos a oferecer em nossas cidades. Música